Bom dia galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, bom dia a todos, tá? Uma boa terça-feira a todos, tá? Deus abençoe cada um de nós, aqueles que estão nos hospitais, um abraço pra vocês, Deus te abençoe, tá? Deus abençoe vocês que estão nos hospitais, seja bem-vindo ao meu canal, final da Little Girl, tá bom gente? Tô aqui na minha caminhada, na minha corrida também, galera, seja bem-vindo ao meu canal, e aqui tô meu, mais uma vez, na minha corrida diária, minha corrida diária, agora eu vou ter uma pausazinha aqui pra dar um bom dia pra vocês, tá bom galera? Estou aqui ó, me sentíssimo, aqui ó, sentíssimo, galera, o chão tá quente, nós estamos aí na guerra, estamos aí na luta, é isso aí galera, vamos juntos, tá bom? Vamos juntos, parando um pouquinho aqui, acho que o rádio tá... Estou escutando aqui a música, mas estou falando com vocês, galera, estou aqui na minha corridinha, vi uma paradinha agora, e aí vocês, vocês estão correndo? Estão caminhando? Caminha gente, as caminhas na calçada, não pode igual a Little Girl não, de vez em quando a Little Girl vai na rua, não pode Little Girl, tem que correr na calçada, tá bom galera? Então vamos, vamos correr, vamos correr, você que pode, você que não pode, caminha, a Little Girl agora tá ó, caminhando um pouco aqui ó, é isso aí galera, mas não é passo de tartaruga não, passo, aí ó, o leão selvagem aqui ó, ó, é galera, é muito bom galera, é muito bom caminhar, é muito bom correr, é outro, é um outro estilo, tá bom? Um bom dia pra vocês, seja bem-vindo ao meu canal, olha aí, um abraço lá pro povo da África, um abraço pro povo do México, da Argentina, Buenos Aires, um abraço aí pra Fortaleza, Ceará, Amazônia, conheci amiga lá da Amazônia lá, um abraço lá, tá? Tá bom galera? Um abraço pra todos, seja bem-vindo ao canal da Little Girl, Tchau, 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 tchau Vai, vai, vai Estourou, mamãe Estourou Estourou Aí, galera É isso aí Tamo junto, olha Eu quero ver vocês caminhando, hein Quero vocês verem correndo, hein Quero ver vocês correndo aí, hein A galera aí de Camará Vila Aliança Vamos correr e vamos caminhar Galera, termina aqui Meu vídeo aqui, tá bom? Fica com Deus E até a próxima Vamos, galera, tá? Até a próxima Tchau 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 Tchau